Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Canissais, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, aprimorada em fisioterapia dermatofuncional corporal, professora de alguns cursos de pós-graduação no Brasil, também ministro cursos de extensão sobre eletrotermofototerapia no Brasil e América Latina, professora do curso de EAD da Cruzeiro do Sul com a disciplina de eletrotermofototerapia e há 10 anos eu sou consultora em indústrias de equipamentos eletromédicos. Atualmente eu coordeno um departamento chamado Treinamento e Aperfeiçoamento Técnico Científico na HTM, que é justamente o departamento que faz o link entre tudo aquilo que é desenvolvido, pesquisado e renovado, atualizado para o cliente final que é o profissional da área, assim como também trazendo as informações para a indústria. Então eu trabalho com pesquisa e trabalho também com as palestras e todo tipo de evento voltado para a área técnica no que se relaciona à eletrotermofototerapia. Então hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema bastante atual social e amplamente hoje difundido, onde os profissionais têm bastante dúvida a respeito do uso do ultrassom facial de alta frequência, como um inovador sistema inteligente. Então nós vamos conhecer aqui um pouquinho sobre a abordagem dessa tecnologia no atendimento facial. Então a ideia aqui é passar para vocês um pouquinho sobre um recurso que trata principalmente o envelhecimento cutâneo. Então conforme a gente for trabalhando aí os slides, eu vou mostrando para vocês algumas informações importantes. Primeiro, envelhecimento. Envelhecimento a gente sabe que toda a população vai envelhecer e esse envelhecimento ele se traduz em alterações não só sistêmicas, mas a nível realmente tessidual. Então órgãos, sistemas passam por esse processo de envelhecimento e claro, a pele faz parte de tudo isso. Nós temos alterações a nível epidémico, a nível térmico, nos anexos cutâneos. Então em todo o sistema tegumentar, nós temos esse processo de envelhecimento instalado. Claro que a gente entende que num processo onde a pessoa nasce e existe um momento onde ela recebe esse banho de hormônios, como por exemplo na puberdade, nós temos muita, muita, muita produção. Então todas as nossas células estão trabalhando em grande demacia, a todo vapor. Então nós temos muita produção. Em contrapartida, nós temos pouca degradação. Conforme o tempo vai passando, esse processo ele vai se equilibrando e chega num momento onde nós temos realmente esse equilíbrio, lá por volta dos 25 anos de idade, entre tudo que é produzido e também o processo de degradação tessidual. Depois disso, nós temos então um desnivelamento. Então onde as células, elas começam a diminuir a sua atividade, a ficarem mais preguiçosas para produzir os seus subprodutos. Em contrapartida, a degradação aumenta. Então os processos visuais do envelhecimento se fazem mais presentes. É quando o nosso paciente começa a perceber os maiores sinais do envelhecimento, principalmente cutâneos. E esse envelhecimento se traduz realmente em alterações quando a gente fala em face, não só a nível epidérmico, dérmico e nos anexos cutâneos, mas também da face muscular que nós chamamos de SMAS, que é o sistema músculo aponeurótico superficial, essa rede fibromuscular que recobre os músculos da mímica facial. Então ele também sofre um processo de afrouxamento, assim também como a musculatura facial. Então quando nós pensamos no atendimento facial, esse todo precisa ser avaliado durante um processo de anamnese. Quando então nós falamos em tratamento, Hoje a busca dos pacientes por tratamentos com um menor, um efeito menor de invasivo, menos tratamento invasivo, porém com melhores efeitos visuais, isso realmente tem sido trazido muito à tona pelos nossos pacientes aí no nosso dia a dia de atendimento. Então cursos, tratamentos com melhor custo-benefício, tem sido buscados pela população em geral, isso justamente pelo reflexo do envelhecimento cutâneo na população. Então aqui nessa imagem que a gente consegue observar, alguns dos tratamentos mais utilizados, como por exemplo a vacuoterapia, não só no atendimento corporal, mas no atendimento facial também, buscando esse remodelamento de face, assim como o estímulo da microcirculação. Os tratamentos advindos da fototerapia de baixa potência, então quando a gente fala em fotobiomodulação, entregando energia para que a célula consiga responder aos estímulos, inclusive que a gente dá, então são terapias de base, assim como também produzir mais as correntes elétricas terapêuticas amplamente utilizadas. E quando a gente fala em tecnologias ainda não invasivas, também é possível incluir aí a criolipólise. Hoje existem aplicadores de criolipólise específicos, por exemplo, para harmonização facial, melhora do ângulo cérvico-mentoniano, por tratar justamente a papada. Porém, o ultrassom, ele é um recurso já muito difundido, vou trazer para cá a imagem, amplamente difundido e utilizado nas terapias corporais, tratando-se aí de um método de baixo custo, uma terapia não sendo invasiva e com excelentes efeitos terapêuticos. A gente fala aqui de uma energia mecânica que se traduz num efeito térmico também no tecido, de acordo com os parâmetros que nós utilizamos, e a partir daí nós temos inúmeros benefícios já muito conhecidos no atendimento corporal, como por exemplo, tratamento de gordura, de celulite, pós-operatórios, permeação de ativos, então estimulação fibroblástica, uma série de efeitos terapêuticos já muito conhecidos aí no ultrassom terapêutico, no atendimento corporal. Quando nós falamos então em ultrassom, para nós entendermos toda a base de aplicação dessa tecnologia no atendimento facial, lembrando, já acabamos de falar, é uma energia mecânica, existe uma faixa de frequência, então o ultrassom ele é classificado de acordo com a sua frequência. Frequência nada mais é do que o número de pulsos que nós temos por uma determinada unidade de tempo, que no caso é o segundo. Então quando nós falamos em hertz, nós estamos falando em ciclos por segundo. Ultrassom, de um modo geral, ele é classificado em entre 20 kHz, ou seja, entre 20 mil pulsos por segundo, e 200 MHz, ou seja, 200 milhões de pulsos por segundo. Porém, o ultrassom terapêutico, a sua faixa é menor, entre 20 kHz, e até então nós falávamos como ultrassom terapêutico utilizado aí uma faixa de frequência até 3 MHz. Hoje, nós trabalhamos ultrassom com frequências maiores para o atendimento facial, justamente porque a frequência está totalmente linkada à questão da profundidade, justamente pela informação que vocês veem aí abaixo, né? Que a propagação da onda, ela sofre interferência do meio. Então dependendo de que forma essa energia é entregue para o tecido, se de maneira plana, se de maneira focalizada ou microfocalizada, e também a sua frequência, isso vai interagir de maneira diferente com o tecido, em cada caso, e a profundidade, o efeito terapêutico será diferente. Então, quando nós falamos em ultrassom plano e uma frequência mais baixa, nós temos, consequentemente, menos ondas, uma menor quantidade de pulsos por segundo e, consequentemente, ela atinge uma profundidade maior. Quando nós temos uma frequência mais alta, mais pulsos por segundo, a absorção é maior nos tecidos superficiais e, consequentemente, por conta dessa atenuação, ele se restringe nos tecidos mais superficiais. Então, quanto maior a frequência, mais superficial. Quanto menor a frequência, mais profundo. Quanto maior a frequência, mais superficial. A gente precisa sempre de um meio condutor, sempre base água. Algumas aplicações, inclusive, na reabilitação, nós realizamos no meio subaquático, mas na estética nós costumamos trabalhar com gel condutor e gel é sempre base água. Então, precisa desse meio de condução, o ultrassom não passa pelo ar. Como eu havia falado anteriormente, dependendo da forma com que essa energia entregue para o tecido, nós temos aplicações e efeitos terapêuticos diferentes. Então, quando eu falo em ultrassom terapêutico não invasivo, eu tenho duas formas de trabalho, como nós podemos ver aí nessa imagem. Então, a primeira superior, lá do canto direito, nós temos o aplicador plano. Então, a energia, ela passa nesse sentido. E por mais que aquela frequência determine que a profundidade, por exemplo, seja maior, se for um ultrassom com frequência mais baixa, a profundidade é maior. Sendo assim, ainda ele interage com os tecidos mais superficiais. Em contrapartida, quando eu tenho a focalização dessa energia, toda a entrega de energia é gerada num ponto focal. Então, nós temos pouca interação com o tecido adjacente e muita interação no tecido ali, onde existe concentração dessa energia. Portanto, os maiores efeitos terapêuticos nós temos ali. Então, existe uma diferença em relação aos efeitos terapêuticos conseguidos. Enquanto no ultrassom plano, nós temos o efeito de cavitação, mas é uma cavitação estável, né? A formação dessas micro bolhas gasosas se contraem, se expandem de maneira controlada e são responsáveis por uma série de efeitos terapêuticos, como, por exemplo, massajamento da membrana celular, aumento de permeabilidade de membrana, mecanotransdução do sinal para uma série de células responderem esse estímulo mecânico. Nós temos geração de calor, mas um calor mais terapêutico. Em contrapartida, quando nós temos a focalização da energia toda num ponto, nós temos já uma captação instável, ou seja, tanta energia concentrada naquele ponto, que, consequentemente, essas micro bolhas, elas implodem. Nós chamamos de implosão cavitacional e onde existe implosão, existe a lesão, tá? E aí, no caso, o calor nesse ponto, ele é muito significativo, um dos responsáveis também por gerar essa lesão. E a partir daí, nós temos ablação tessidual. O ultrassom focalizado, ele foi descoberto e determinado na medicina para ablação de tumores e, claro, a energia alterada, transportada para o atendimento estético, no caso da gordura, quando nós queremos tratar a gordura, ou então na pele facial, quando eu quero gerar esses pontos de lesão, esses pontos de coagulação, na derme ou no smas, que é justamente aquela rede fibromuscular que recobre a face. Mas quando nós falamos nesse tipo de ultrassom, o microfocado ou focado, realmente eu tenho lesão. Quando eu falo em ultrassom plano, nós estamos falando em ultrassom que não gera lesão. Pelo contrário, ele dá contrapartida a uma série de efeitos que modulam, aumentam o metabolismo desse tecido e que tratam. Então, entre cavitação estável ou transitória, chamada de instável também, o ultrassom plano, ele se encontra na cavitação estável. Então, nós já falamos sobre isso, de alguns parâmetros que interferem no efeito terapêutico do ultrassom. Então, ele é medido em hertz, quanto maior a frequência, mais superficial, quanto menor a frequência, mais profundo e quanto maior a frequência, mais superficial. A intensidade é um parâmetro importante também, ou seja, o quanto de energia eu entrego para aquele tecido. Tecidos mais profundos necessitam de que eu desprenda, eu deposite a partir do transdutor uma energia maior para que chegue uma energia terapêutica, mesmo depois de toda a absorção tessidual, para que eu tenha o efeito terapêutico ali. Então, para a gente dar uma olhadinha aí no slide, é possível a gente observar que frequências menores, como por exemplo, o ultrassom de 1 mega, ele tem um milhão de pulsos por segundo. Então, as ondas, elas são mais espaçadas. Muito utilizado aí no atendimento da reabilitação, ou até mesmo na estética, quando nós temos camadas adiposas maiores. Então, é possível, inclusive, a gente trabalhar com de 1 mega, acima de 2,5, 3 centímetros. Quando a gente fala ultrassom de 3 mega, nós temos 3 milhões de pulsos por segundo. Sendo assim, uma maior quantidade de ondas, como a gente pode observar aí na imagem, então, comumente direcionado e utilizado para o tratamento corporal. Então, nós temos aí tratamento de gordura, consequentemente, tratamento de celulite, fibroses, pós-operatórios, e a gente sabe também da função dele na pele. E o de 5 megahertz, como eu falei para vocês lá atrás, é um novo tipo de ultrassom, com uma frequência bem alta, e, consequentemente, ele restringe a sua profundidade em níveis mais superficiais, consequentemente, aí, tendo um efeito extremamente interessante, importante, sobre a pele, sobre a derme. Então, quando eu falo em ultrassom, é uma ampla, um amplo leque nos abre. Então, dependendo dos parâmetros, da forma da entrega dessa energia, qual a frequência, a intensidade que nós utilizamos, diversos tecidos podem ser tratados. Quando eu falo no atendimento facial, com ultrassom plano, para rejuvenescimento, nós estamos falando, principalmente, aí, do ultrassom de 5 megahertz, onde eu tenho uma frequência adequada para trabalhar a região de pele facial, sem nenhum tipo de interferência e modulação em relação à gordura, né? Esse tecido que é importante para a sustentação, inclusive, da face. Existem dois modos de operação do ultrassom. O ultrassom, ele pode ser emitido de maneira contínua ou de maneira pulsada. O ultrassom contínuo, nós temos durante todo o tempo de terapia, essas ondas passando, e a partir daí, nós temos, claro, que muito dependente também da intensidade, que é dada em watts por centímetros quadrados, o efeito térmico, mas então o ultrassom contínuo, ele é muito conhecido por gerar esse efeito térmico, que é importante lembrar, não necessariamente o paciente sente esse efeito térmico superficialmente. Esse calor, ele é profundo, e muitas das vezes sim, dependendo da magnitude dessa intensidade, dessa energia, é perceptível o calor na superfície, mas muitas vezes não, e não significa que não tenha aquecimento. Isso é um ponto importante de comentarmos. Em contrapartida, quando eu não quero um aumento significativo do fluxo sanguíneo local, uma vasodilatação e todos os benefícios gerados por isso, como, por exemplo, num pós-operatório imediato, onde eu não posso gerar calor, senão eu vou piorar o quadro inflamatório, nós podemos pulsar o ultrassom. Então, o ultrassom pulsado é como se tivesse uma chavinha que liga e desliga o equipamento. Nesse momento, nós temos possibilidade do tecido não aquecer em demasia ou impedir realmente um aquecimento importante. Então, nós temos energia mecânica passando, aí para, energia mecânica passando, para. Essa modulação, ela é feita pelo profissional, ou quando o profissional usa dos protocolos já pré-estabelecidos nos equipamentos que o mercado apresenta, isso já está modulado. Então, o modo pulsado, qual o percentual, a relação on e off, ou seja, quanto tempo o aparelho vai ficar ligado, quanto tempo ele vai ficar off, tudo isso a gente pode ajustar, ok? Aqui, nós temos principalmente o efeito mecânico, mas não dá também para a gente falar que não existe nenhum, nenhum tipo de calor. Então, hoje nós já não reportamos o modo pulsado como modo atérmico, mas nós reportamos como realmente com pouquíssima incidência de calor, realmente imperceptível. O efeito térmico, ele é muito benéfico em muitos dos tratamentos, né? Então, quando nós falamos nos atendimentos corporais, por exemplo, no quadro de uma celulite, nós nos beneficiamos do efeito mecânico, sim, do ultrassom, mas também nos beneficiamos do efeito térmico, né? Como nós temos ali, por exemplo, um tecido altamente congestionado, altamente desorganizado, vale muito a pena a gente aumentar a dilatação dos capilares arteriais para chegar mais sangue e, consequentemente, mais nutrientes, mais oxigênio para aquele tecido. Em contrapartida, estimular esse retorno venoso, essa drenagem linfática, para remover os catabólitos locais. Então, as toxinas provenientes do metabolismo celular. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala no atendimento facial, também, num processo de envelhecimento cutâneo, nós temos aí uma alteração importante da vascularização, da chegada de nutrientes e de oxigênio para esse tecido. Então, muitas das vezes, nós observamos que o paciente encontra-se com uma pele palidecida, muitas vezes até cianóticas, dependendo desse comprometimento. Então, vale muito a pena a gente trazer de volta, para melhorar esse viço da pele, o efeito térmico. O efeito térmico gerado pelo ultrassom, ele é importante, como nós falamos anteriormente, muitas das vezes não percebido, dependendo da intensidade na superfície, mas isso está acontecendo. Então, o ultrassom, ele é sim considerado também uma termoterapia profunda. Com isso, quando nós temos vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo local, dilatação dos capilares arteriais, que ficam intimamente ligados com o tecido, e com isso, a chegada de nutrientes e oxigênio vai chegando. Aumentamos a capacidade de regeneração do tecido, as fibras de colágeno ali, nós conseguimos também aumentar a sua extensibilidade, por se tratar a pele de um tecido viscoelástico, nós melhoramos também bastante as condições desse tecido. E claro, aumento de permeabilidade da membrana, a gente se beneficia muito, uma vez que nós temos ali também uma melhora, inclusive, para a permeação de ativos imediatamente após ou até durante a terapia, que o ultrassom tem essa capacidade que nós chamamos, então, de sonoforese, que é a capacidade que o ultrassom tem de permear ativos contidos, por exemplo, no gel de condução. Quando a gente fala, então, no atendimento facial, será que realmente é possível utilizar o ultrassom? Vamos primeiro nos basear aí no fundamento. Nós já vimos que quanto maior a frequência, mais superficial. Com isso, o ultrassom de 5 MHz acaba sendo mais indicado por ele concentrar energia ali nos tecidos mais superficiais na pele, na derme. Então, vamos pensar de onde veio esse conceito que o ultrassom, além de tratar as questões corporais, também trata a pele. Então, nós temos aqui inúmeros artigos transportando esse conhecimento, né, e nos referindo o uso do ultrassom para cicatrização, principalmente. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas capas de artigos, alguns nomes, né, alguns títulos que nos reportam justamente ao efeito do ultrassom para essa finalidade terapêutica. Aqui, não falando ainda em rejuvenescimento, nós estamos falando do fundamento do uso do ultrassom para estimulação, principalmente fibroblástica. Então, voltado aí para cicatrização. Então, nós estamos falando do fibroblasto, que é uma célula que fica lá na derme, e ele é muito responsivo à energia mecânica, pela mecanotransdução do sinal. Então, o sinal mecânico se transforma num sinal elétrico para que esse fibroblasto, que antes, durante o processo de envelhecimento, recolheu os seus prolongamentos e ficou paradinho sem produzir, e no momento que ele recebe esse estímulo exógeno, extracorpóreo mecânico, ele é transmitido esse sinal e ele emite os seus prolongamentos e volta a produzir. E o colágeno, gente, simplesmente ele é responsável, aliás, o fibroblasto, ele simplesmente é responsável por produzir todos os componentes da matriz extracelular. Então, nós estamos falando em colágeno tipo 1, tipo 3, tropocolágeno, elastina, tropoelastina, substância fundamental amorfa, fatores de crescimento. Então, o ultrassom que nós vamos perceber por meio desses artigos é que ele consegue estimular essa célula. Então, aqui nós temos algumas informações importantes. Por exemplo, um artigo que fala do ultrassom terapêutico para cicatrização de feridas, ou seja, recrutamento fibroblástico. Do lado, ultrassom terapêutico como tratamento na cicatrização de feridas em equínos. Para nós observarmos que, inclusive, ultrassom é utilizado em outras áreas da saúde, né? Como na veterinária também. Aqui do ladinho esquerdo, efeito da pomada de barbatimão associado ao ultrassom de baixa intensidade sobre cicatrização por segunda intenção em lesões cutâneas totais em ratos. Então, além do ultrassom estar sendo utilizado para cicatrização, ele está fazendo também o aumento de permeabilidade desse ativo. Então, um trabalho realmente duplo. Do lado, ultrassom terapêutico na cicatrização tecidual. Mais um artigo falando sobre isso. Mais um. Atuação do ultrassom terapêutico na cicatrização de tendões. Aqui do lado. Tratamento do ultrassom terapêutico na reorganização das fibras de colágeno em tendões de ratos. Mais um. Aplicação do ultrassom terapêutico no reparo tecidual no sistema músculo-esquelético. Então, tudo isso depende, né? Qual profundidade, de acordo com a frequência e os outros parâmetros assim programados no equipamento. Então, o que a gente pode resumir? Que nós temos hoje aproximadamente 30 estudos experimentais trazendo, reportando o uso do ultrassom para essa finalidade terapêutica, para tratamento de pele, principalmente voltado para cicatrização, em torno de 15 estudos em humanos. Então, realmente, a base, ela existe, né? Os fundamentos existem. E eu separei aqui para vocês alguns trechos, né? Principalmente no que se refere à conclusão de alguns artigos. Inclusive, alguns são bem antigos para a gente ver que essa terapia é utilizada e estudada há bastante tempo. Então, alguns destaques aí. Então, como efeito do ultrassom terapêutico é anunciado um efeito de estímulo ao colágeno e em sua extensibilidade, supostamente melhorando a elasticidade e a sustentação da pele, um artigo de 2007. Um outro artigo de 90, falando sobre o efeito benéfico do ultrassom, tem sido demonstrado sobre diversos tecidos, inclusive a pele, destacando o aumento da angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos, do tecido de granulação aí no processo de cicatrização, do número de fibroblastos e da síntese de colágeno. Falando mais um, um artigo de 88, né? Corroborando com um de 75, falando que há um consenso em que o ultrassom pode incrementar a síntese de fibroblastos e colágeno. Então, nós estamos falando, gente, da base para o atendimento estético-facial reportado aí, direcionado ao envelhecimento cutâneo com o uso do ultrassom de 5 MB, tá? Que além de acelerar a resposta inflamatória, promove liberação de estamina, macrófagos monócitos. Mais um artigo, aqui importante, né? Barros, em 2001, estudou os efeitos do ultrassom sobre o processo de cicatrização de tendões flexores profundos em coelhos e na análise histológica eles observaram a diminuição da reação inflamatória, um controle inflamatório e é nesse sentido que o ultrassom atua. Ele não corta a inflamação, mas ele controla esse processo. Menor grau de necrose tessidual, aumento na proliferação de fibroblastos, aumento na deposição das fibras de colágeno. Então, realmente mostrando uma ação positiva do ultrassom no período de cicatrização. Mais um artigo. Alguns autores, em 91, usaram o ultrassom para tratamento de rupturas parciais do tendão. Estão percebendo que cicatrização não só de pele, mas em tecidos, músculos esqueléticos também. E foi constatado que houve um aumento simultâneo da força dos tendões e da síntese de colágeno. Mais um artigo de 98, mostrando os efeitos de terapia ultrassônica para tratamento de úlceras, apontando aumento na velocidade de cicatrização, melhora da qualidade do tecido neoformado. Então, não basta produzir esse tecido de sustentação. Ele precisa ser de qualidade e organizado. Aqui nós temos já um trabalho mostrando, falando sobre análise histológica em tecido epitelial sadio em ratos e radiados com diferentes intensidades do ultrassom. Então, eles usaram ultrassom de 3 mega em diferentes intensidades e eles observaram aí alguns fatores importantes na pele desses ratos. Aumento da espessura da epiderme, discreto infiltrado inflamatório e proliferação das fibras colágenas. Então, nós observamos que existe aumento da espessura justamente pela produção, a aceleração para que essas células estejam trabalhando e produzindo. quando eu recruto o fibroblasto, consequentemente, eu tenho maior produção e proliferação de fibras colágenas. Mas quando a gente fala em calor, dependendo da magnitude desse calor, eu gero dano térmico. Nós chamamos de termolesão. Esse dano térmico que produz esse discreto infiltrado inflamatório. Então, sim, nós geramos uma termolesão, por isso que o processo inflamatório existe, que dá contrapartida a mais recrutamento fibroblástico. Porque logo, quando a gente pensa no processo de reparo e regeneração, logo depois da fase inflamatória, nós temos a fase proliferativa. E na fase proliferativa é onde nós temos recrutamento, migração fibroblástica para o tecido e ali ele produz todos os seus componentes. Então, o processo inflamatório, ele é muito utilizado na estética, né? Por meio de recursos que induzem esse processo para que eu tenha os benefícios da fase seguinte, que é justamente o processo de proliferação. E depois vem a fase de remodelamento e maturação. Esse trabalho realmente foi incrível. Eles utilizaram um ultrassom de 5 MHz para o atendimento à pele, principalmente voltado no rejuvenescimento de pele, como o nome do artigo diz, um artigo de 2012. Eles fizeram uma única aplicação. Então, nós observamos por essas imagens o antes e o depois e alguns resultados que eles descreveram nesse artigo, né? Então, melhora nos sinais de envelhecimento cutâneo, então, diminuição das linhas finas, das discromias, né? Então, alterações de pigmento de pele, então, houve uma melhora nesse sentido também. Não se sabe exatamente por que vias, mas existe essa melhora clínica observada. Redução dos poros, né? Na verdade, dos ósseos, como a gente consegue observar bem nas imagens. E modulação das metaloproteinases, ativação das proteínas de choque térmico. Então, justamente, enzimas que são degradadoras de colágeno são moduladas, controladas com o processo de aplicação do ultrassom. Então, realmente, efeitos muito interessantes. Então, esse trabalho aqui mostrou pra gente também, ó, nas conclusões, que o ultrassom de alta frequência é uma técnica não invasiva, segura e eficaz pra tratar a flacidez cutânea. Claro que nós direcionamos, de um modo geral, no atendimento facial, mas, obviamente, se a gente tá falando em pele, eu também posso transportar o uso dessa tecnologia para o atendimento corporal também, né, pensando aí na pele. Então, em áreas menores é possível a gente também referir melhora nesse sentido, tá? Esse trabalho aqui nos mostra o efeito, né, sobre a pele. Então, tanto no tratamento placebo, a gente pode observar e do lado que foi tratado com o ultrassom de 5 MHz. Então, a densidade das fibras de colágeno, como aumentou, na derme papilar, na derme reticular, a densidade das fibras elásticas, a gente consegue enxergar aqui, na derme reticular também. Isso é um trabalho de 2014. Antes e depois do tratamento, percebam essa melhora da profundidade das rugas, das linhas finas, e nós estamos falando em apenas uma sessão, né, então, a extensão das rugas diminuiu a profundidade delas. E aqui, alguns resultados que a gente pode observar, alguns resultados clínicos, principalmente, corroborando com o artigo que nós vimos ali atrás, mostrando diminuição dos ósseos, diminuição da profundidade dessas rugas, dessas linhas de expressão, e uma melhora na qualidade da pele, que é muito difícil nós observarmos por foto, mas a melhora na qualidade da pele se faz presente desde a primeira sessão. Mais algumas observações aqui, essas rugas, né, frontais, melhora das discromias, né, observadas também, melhora da profundidade dessas rugas, da olheira, da qualidade dessa pele, então, realmente, algo que faz muita diferença. Então, aqui a gente tem toda a base de entendimento do porquê o ultrassom é tão interessante aí pro atendimento facial também, assim como ele se faz tão presente no atendimento corporal. Então, nós temos um princípio onde nós nos baseamos, né, tendo como base tudo isso que foi falado em, claro, em pouco tempo, né, se for aprofundar em cada um desses trabalhos, isso vai ficar cada vez mais rico, mas só pra que a gente tenha uma noção do porquê utilizar o ultrassom também na face desde que tenha os parâmetros adequados pra isso. Então, a gente se baseia que a contração da pele, ela pode ser alcançada através da aplicação controlada de aquecimento. Então, pensando lá na energia mecânica que gera de altíssima frequência, a gente tá falando lá de 5 megahertz, 5 milhões de pulsos por segundo, atrito do tecido enorme, aquecimento também mais significativo. Consequentemente, um aquecimento substancioso gera uma contração dérmica, ativa aí um processo controlado, né, a partir da termolesão, mas ativa um processo controlado aí de contração, justamente do colágeno que está ali depositado. Num processo de envelhecimento, de flacidez de pele mais significativa, esse colágeno já está frouxo. a gente consegue por meio do calor gerado pela energia mecânica, gerar uma contração dérmica, uma termocontração desse colágeno, né? Então, o que a gente consegue observar aqui, né? Que mais recentemente, equipamentos emissores de ultrassom têm sido utilizados para fornecer energia térmica. Então, não é só a radiofrequência que se traduz aí em uma onda eletromagnética, mas o ultrassom por meio da energia mecânica também consegue gerar um efeito térmico substancioso diretamente no tecido conjuntivo dérmico profundo, porque nós estamos falando que o ultrassom de 5 mega concentra energia lá na derme, que vai induzir um remodelamento do colágeno e, consequentemente, uma redução significativa e durável das rugas e da pele, né? Dessa flacidez de pele causada pelo envelhecimento, né? Então, nós temos as ondas mecânicas que vão penetrar no tecido, vão gerar uma micro vibração dessas moléculas, essa fricção gera um super aquecimento e uma lesão térmica, a partir daí, processo inflamatório, logo depois do processo inflamatório, fase proliferativa, quem trabalha fibroblastos, então, além dele ser estimulado mecanicamente, ele é estimulado também pela lesão térmica, então, exames histológicos, como nós podemos ver aí, antes e dois meses após o tratamento com o ultrassom, foram realizados em um estudo o qual evidenciou um aumento do colágeno dérmico, com o espessamento da derme e alisamento das fibras elásticas, então, toda uma produção seguida de uma reorganização dessas fibras, então, não basta produzir em demasia, elas precisam ser organizadas e o ultrassom auxilia demais esse processo. quando a gente fala do uso do ultrassom na pele, o paciente se beneficia, então, em tratamento de rejuvenescimento cutâneo, então, são questões onde nós podemos incluir o uso do ultrassom, tratamento de flacidez da pele e melhora na qualidade e na firmeza da pele, e o que é interessante é que nós estamos falando de um dos recursos de menor custo, então, com amplo custo-benefício, equipamentos de alta tecnologia, costumam ser mais custosos, em contrapartida o ultrassom já é uma tecnologia muito difundida para o atendimento facial agora de 5 MHz, ele tem um custo bastante baixo, então, possível de se ter em todas as clínicas, né? Outras aplicações, então, além do rejuvenescimento, melhora da qualidade da pele, a gente pode pensar no preparo desse tecido para aplicação de outras tecnologias, como, por exemplo, microagulhamento e outros recursos físicos, na cicatrização também, pós-microagulhamento, nós podemos pensar no uso dessa tecnologia, interferindo justamente nesse processo de reparo e regeneração tecidual, pós-operatórios faciais, retidoplastia de face, quando a gente pensa pós-lipo de papada, por exemplo, né? quando nós pensamos numa rinoplastia, tudo isso, a gente pode melhorar os sinais, sintomas e acompanhar todo esse processo cicatricial também, pós-procedimentos operatórios. Na equimose, justamente gerada por isso, pensando na permeação de ativos, então ativos com base água, fluidos, gel, sérum, tudo isso pode ser associado ao uso do ultrassom para aumentar a sua permeação. Sequelas de acne têm tido respostas clínicas importantíssimas, interessantíssimas, então é mais um recurso para tratar a sequela de acne, cicatriz de acne. Para fazer a hidrolipoclasia de papada, então pós-intumescência desse tecido, aplicação do ultrassom para gerar a destruição, a hidrolipoclasia e rejuvenescimento, inclusive, não só de face, como eu já tinha reportado para vocês, corpo, pensando na pele, pescoço, colo, dorso de mãos se beneficiam demais desse recurso. A técnica de aplicação ela é bastante simples, basta a gente trabalhar com o transdutor e eu vou pegar para vocês já um transdutor para vocês enxergarem. A gente divide hemiface, então em uma hemiface nós trabalhamos nessa região frontal, depois nós vamos vir para infra-orbicular, peri-nasal, toda essa região, malar e mento. Na verdade, aqui a gente trabalha o ângulo, né, cérvico-mentoniano, sempre realizando a aplicação do meio condutor, o gel, né, que pode ser com ativos, inclusive, para o seu objetivo terapêutico, com passagens lentas e regulares, distribuindo uniformemente por toda a área de tratamento. Vou pegar o transdutor para vocês conhecerem. Justamente esse tipo, então aqui nós trabalhamos o ultrassom de 5 MHz, é legal que o start-stop acaba sendo no próprio transdutor, então facilitando a aplicação, então eu estou aqui no paciente, não tenho que ir lá no equipamento para dar o start-stop. E aí, o tamanho da era dele, que é a área de radiação efetiva, o cristal que fica dentro desse copo de alumínio, é de 3 cm², então consegue acoplar e se ajustar exatamente na região facial. então quando a gente fala em região frontal, deixa eu mostrar aqui, região frontal, região infraorbital, região peri-labial, peri-nasal, região malar e nasogeniano, aliás, ângulo cérvico-mentoniano, tá? Nasogeniano aqui. Então, de acordo com esse tipo de ultrassom, essas características, nós ficamos em torno de 2 minutos por região. Passo gel de contato, movimento lento, irregular, circular por toda a área de tratamento, depois mais 2 minutos nessa região, a gente pode fazer ainda os movimentos circulares, claro, aqui tá desligado, só tô com o transdutor pra mostrar o movimento pra vocês, a gente pode ver, né, sempre em cima do ossinho aqui e também nas outras áreas como eu reportei pra vocês, tá? Aqui nas imagens, ó, aqui uma aplicação real, eu estava fazendo numa paciente, né, dentro de um protocolo de tratamento, então passando gel de contato e dando start-stop a partir do contato do transdutor com a pele do paciente, tá? Então, extremamente tranquilo, super confortável, dependendo dos parâmetros que a gente usa, o paciente sente um aquecimento, né, ou dependendo se for, por exemplo, um pós-operatório, aí o paciente já não sente esse aquecimento. aqui é uma imagem, na verdade, de um vídeo de aplicação, que como está em JPG não tem como a gente mostrar, mas aqui, o que que eu fiz? É a imagem do transdutor com o gel de contato aqui e uma câmera termográfica FLIR. Então, esse foi o start inicial, então ele estava com 28.3 graus, né, o centro do aplicador e no vídeo a gente consegue enxergar, então, todo o aquecimento a partir do momento que a gente liga o equipamento. Então, ele chega até 40, 41 graus no transdutor. Então, temperatura suficiente para que a gente realmente tenha aí uma termolesão, né, decorrente desse efeito térmico muito significativo produzido pela energia mecânica. Então, os efeitos realmente são incríveis. Essa tecnologia eu gostaria de apresentar para vocês para que conheçam mais uma aplicabilidade do ultrassom, só que agora no atendimento facial e com uma frequência bastante diferente, inclusive uma técnica de aplicação diferente, dividindo em hemifaces e tratando por áreas, tá? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, fico à disposição para qualquer dúvida, deixo o meu contato aí, o meu Instagram, arrobalinicanicais, porque é canissais sem cedilha, o meu e-mail também, fico à disposição para o que vocês precisarem, espero que vocês tenham gostado de mais esse procedimento, de mais essa tecnologia de baixo custo, porém com resultados incríveis para a pele. Muito obrigada e até a próxima!